Pais inteligentes devem formar sucessores e não herdeiros. Sucessores pensam a médio e longo prazo. Herdeiros são imediatistas. Sucessores se curvem em agradecimento. Herdeiros reclamam de tudo e de todos. Sucessores constroem seu legado. Herdeiros vivem na sombra dos seus pais. Sucessores elaboram suas experiências, porque sabem que a vida é um contrato de riscos cujas cláusulas mais importantes não são definidas. Enquanto herdeiros querem tudo rápido e pronto. São imaturos. Para formar mentes brilhantes, para formar sucessores, estamos pedindo para que os pais falem das suas lágrimas, das suas derrotas, dos dias mais tristes para os seus filhos. Rasguem o coração. Para que esses filhos desenvolvam resiliência. Para que eles entendam que não há céu sem tempestades, nem caminhos sem acidentes. para que eles escrevam os capítulos mais importantes das suas vidas nos momentos mais difíceis da sua história.